Há pouco, cinco anos, se calhar no máximo, em que se fazia, ainda há as primeiras campanhas, acho que há mais um bocadinho seis anos, em que se fazia campanhas de banners, não é? Em que já se conseguia ter alguma otimização em que realmente o diretor te passava o dia todo, no site, por exemplo, do Record, a fazer F5, a fazer refresh, até que aparecesse o seu banner. E, mesmo assim, reclamava, dizia, pá, eu só querrei não sei quantas vezes, só me apareceu duas. E não percebia que aquilo, tudo aquilo tem um algoritmo, tudo aquilo funciona da forma que a gente quer. Se ele já viu uma vez, não vai vir outra vez, a lógica é essa, se não está-se a gastar, não é? E, se calhar, ele próprio nem é o target para o produto que está a vender, por isso, se calhar, por isso é que também não lhe aparece. E explicar isso era muito difícil, não é? Porque realmente estão habituados a ver o seu outdoor na rua. Esta é uma dificuldade enorme. Eu, há quatro anos, fui a uma das grandes empresas de produtos congelados, a uma reunião, em que eu chego à reunião e entro, parece que entro numa sala do século passado, em que não vejo nenhum dispositivo mais moderno, cadeiras, uma sala impressionante, era engraçada, mas tinha mais de 100 anos naquela sala, de certeza, em que todas as pessoas estavam na reunião, tinham todas elas seguramente mais de 50 anos, mas a primeira coisa que o diretor da empresa disse, e é uma empresa que fatura muito mesmo, disse-me, eu não tenho Facebook, e não, tipo, começou logo, eu não tenho Facebook e acho que isso não é nada interessante. Como é que eu consigo? A primeira abordagem é que ele diz-me isto, e eu estou a tentar vender digital, tu ficas logo a pensar, nem vale a pena, eu vim perder aqui tempo, e de facto, não estou, não consigo fazer nada, porque depois, se tu tens a primeira pessoa que nem sequer faz logo questão de dizer, eu não tenho Facebook, não é? Há pouco tempo até a diretora de L'Oreal também, não sei se por acaso é a atual ou não, também a primeira coisa que disse foi, eu só tenho o Instagram porque os meus colaboradores me criaram, percebes, e tu ficas assim, pá, mas é a diretora de uma empresa, aqui qualquer coisa, percebes, no mínimo, devia conhecer o mercado de outra forma, e é um bocadinho isso, eu acho que há, podem ser, a questão é, podem ser excelentes gestores e tudo funciona muito bem, a realidade é que eu tenho que, eu posso não gostar de uma coisa, mas tenho que a conhecer, pelo menos para saber o que é que convém, agora quando eu vou a uma reunião e começo a falar de CPMs, começo a falar de fazer campanhas de otimização, campanhas que vão buscar a pessoa novamente a vários sítios onde ela toca, porque ela não comprou, porque ela não concluiu a venda, quando tu começas e a pessoa fica a olhar para ti, tipo, como se tu tivesse a dizer uma coisa assim, que não é possível, não é? É difícil, pronto, e essa, mais uma vez, é uma das grandes dificuldades, mesmo em agências grandes, é de ter diretores de marketing que entendam o digital da forma correta, pronto, e para eles o digital, efetivamente, muitas vezes não há mais do que ter um site, ou ter um Facebook e pronto, pronto, e acabou-se. E o resto, o interessante é ver os cartazes na rua, os anúncios na televisão, fazer um anúncio para a televisão e ter a figura pública ao lado e dizer que sou amigo dela porque te contrateia, não tem muito por aí, como eu também já fui a muitas reuniões, especialmente que esta geração mais nova de youtubers, em que eles dizem-me, aliás, eu entendo claramente que o motivo da reunião foi os filhos, porque os filhos estão lá presentes na sala de espera para verem o youtuber a passear, percebes? Na realidade, eles só chamaram os youtubers porque tinham interesse, além de, porque não o conhecem, não conhecem a realidade. E isso às vezes é altamente frustrante, tu andares aqui a trabalhar e depois percebeste que do outro lado está alguém que não sabe o que é que quer, nem sequer entende o fenómeno.